Oi gente, o vídeo de hoje eu vou no parque Island of Adventure A CIDADE NO BRASIL Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos E aí 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 Gente, é um simulador muito legal Que gira, vai de costas, vai de frente Joga água, tem fogo Fica quente, fica frio E a gente vai acompanhando a luta do Homem-Aranha Com os vilões E a gente vai acompanhando a luta do Homem-Aranha Desenhos antigos que eu curto bastante Ó, Boluí, você ia surtar aqui Olha, gente, que demais Opa, vazio Bora Olha o tio Danilo ali na placa Olha o tio Danilo ali, ó Está chovendo, para ficar mais emocionante Olha essa chuva, gente Agora nós vamos comer Olha só, hein? Uma bruxinha bateu no poste Uma coisa bem legal que tem nos parques É que você pode comprar refil Um monte Eu amo copos para colecionar Aí você escolhe o sabor Aí você pode tomar durante o dia inteiro Enquanto você estiver se divertindo no parque Gente, olha esse splash, que demais Gente, olha que lindo Todos os parques são muito lindos E todos são temáticos Eu quero ir no splash Parece filme mesmo Entrar nessa área com chuva Parece até que vai acontecer alguma tragédia E provavelmente lá dentro Também não vai poder filmar a atração Olha que demais Atração do King Kong Minha mãe estava zoando aqui Porque ela estava enxergando as cadeiras com a lanterna Aí apagou a luz Veio o carinha ali atrás Ela tomou um susto do caramba Mas era um personagem holográfico Gente, alguém se cagou toda É isso que acontece quando não tomam vermífuno todo ano Caramba, parece que não gostei Tá chegando É tipo um carro de safari Música 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 Em uma peça. Essa seria uma boa hora para pegar esses gugs. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.